Música Para o saque, bum, saque, voltou de graça! Voltou de graça o dinheiro! Tá em jogo, sacou, trabalhou o Juiz de Fora, pelo meio, bola espetada, bloqueio de Maringá, não caiu essa bola! Continua mais uma chance para Juiz de Fora, tá na mão do Ricardinho, ponto de Maringá! Fecha o primeiro set, 23, 25! Bom saque de novo, Maringá, devolveu o abacaxi para o lado de cá, trabalhou o Juiz de Fora, vim, tá no bloqueio! Vem para o saque o Gelinski, dificuldade para Juiz de Fora, levantamento de manchete, Zóio! Zóio, Zóio, Zóio neles! É o nome do set! Tá em jogo, saque foi para Juiz de Fora, bola fora do Maringá! Agora a arbitragem está dando ponto para Maringá! De novo o bom saque, explorou o bloqueio! Thiago, Thiago, neutralizou o efeito Ricardinho! Camisa número 19, tá em jogo! Ricardinho fez a finta e não caiu! É mais uma chance para Juiz de Fora! Para fechar o jogo, para carimbar a vaga, para dizer eu sou da Superliga pelo sexto ano consecutivo! Trabalhou o Juiz de Fora! Juiz de Fora, é da Primeira Divisão! Toque na rede do Maringá! A festa é do torcedor da Senado! Viva essa emoção, seja um sócio torcedor!